1, 2, 3 e... Oi meus amores, tudo bem com vocês? Quanto tempo hein gente? Quanto tempo, tem muito tempo né? Vou colocar o último vídeo que a gente gravou no canal pra vocês E a gente tá diferente pra caramba E a gente veio contar uma novidade bem legal pra vocês Sabe que agora nós somos Girlboss E a gente tá gravando esse vídeo pra anunciar né? Que a gente vai abrir a nossa lojinha de maquiagem no Instagram Por enquanto no Instagram Mas quem sabe a gente não abre uma loja física mesmo de maquiagem Eu sempre tive esses... Gente, vocês sabem como é que é aqui né? Cachorro, então releve Eu sempre tive esse sonho de ter algo desse tipo De maquiagem, de roupa Eu sempre sonhei com isso Mas eu era muito assim, segura assim Pra eu poder abrir, sei lá Aí eu conversando com ela Gente, pra quem não sabe Ela é minha irmã, tá? Minha irmã emprestada E o nome dela é Lisandro Você apresenta? Ele tonta Que lá no negócio que colocou ele tonta Ela já é mãe Esquece disso Deleta Deleta já O que? Pra que falar a vida toda? Três cachorros aí Não, é porque olha quanto tempo Você não aparece aqui Já esquece isso Mas enfim, ela é mãe casada Tá? E é isso aí Voltando ao assunto Aí A gente conversando Eu falei pra ela que tinha essa vontade Ela também tinha essa vontade Falei assim Ah, então vamos juntar as nossas vontades E montar algo que a gente gosta Que é a maquiagem Por enquanto você com a maquiagem E com o decorrer do tempo A gente vai crescendo e mudando E aí A gente tá dando início à nossa loja E o nome da nossa loja Vai ser Cheiro da Flor e Sol Por quê? Porque cheiro da flor É o significado do meu nome No começo eu queria Colo... No começo Eu queria colocar Tipo assim Manas Makeup É alguma coisa que fosse de irmã Mas aí ela não quis Aceitou uma ideia Que já era um sonho meu De colocar cheiro da flor Cheiro da flor só E ficou esse nome mesmo E vai ser esse nome, tá? Eu quis... Vocês sabem que eu gosto De gravar as coisas Pra deixar registrado Que depois a gente vê A nossa evolução Com tudo que acontece E aí É isso É um novo tempo Pra gente A gente nunca trabalhou com isso Já trabalhou com isso? Não Eu trabalhei quando era mais nova Com minha mãe Nada disso Minha mãe sempre trabalhou Com essas coisas Mas Eu não segui Fui pra outras áreas E Me arrependo até hoje Mas enfim E aí Essa é a nossa inauguração Na nossa loja Espero que vocês gostem Quem sabe um dia A gente não passe a entregar Também, sabe? Entregar pra todo o Brasil Mas a gente começou assim Bem pequenininho mesmo E com o tempo Vai crescendo E crescendo Se vocês tiverem dúvida De alguma coisa Que a gente começou assim No susto Sabe? A gente tira a vontade Ficou pensando Aí eu falei assim Ó Vamos colocar a nossa 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 vontade Em prática logo Porque senão Alguém vem e coloca Na nossa frente E a gente vai ficar chateada Aí a gente foi Falando assim Não, vamos fazer isso logo Porque A gente não pode ficar pra trás Porque eu sou muito assim De ficar pensando 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 Aí quando vai ver A pessoa colocou na sua frente Aí parece que copiou a pessoa E não Já era uma vontade Assim que tava na gente Mas a gente ficou enrolando Então gente Se você tem uma vontade De montar alguma coisa Não fica pensando muito não Vai lá E abre E com o decorrer do tempo As coisas vão mudando Vão melhorando Igual a gente A gente começou Com o investimento Muito baixo Que a gente tinha E a gente começou O importante é começar É aquilo que eu sempre falo pra vocês Vale a pena sonhar Vale a pena acreditar E é isso Espero que vocês fiquem Fiquem Fiquem, né Espero que vocês fiquem Muito felizes pela gente É isso aí Dá aquele joinha Se inscreve no canal Um beijo Um beijo Prendedorismo pra vocês Que eu tô muito Prendedora Esse é o filho dela Chorando Tchau, gente